Música Deixo pra você Aquele peço que lhe fiz O melhor de mim É tudo seu Foi do bem O tempo que lhe dediquei A música que escrevi Já me valeu Vou voar Como um beija-flor De flor em flor Vou cantar Em rio e madrigal Fala de amor Não dá pra esquecer Aquela jura que lhe fiz Nunca mais deixar De ser feliz Você ensinou Que o grande amor É ilusão Se não houver Perdão Vai se perder Aprende Que o grande amor Mora em mim Vou cantar Em rio e madrigal Todo esse amor Brilhará Um outro grande amor Dentro de nós Surgirá Surgirá Um mundo bem melhor Depois de nós Vou voar Como um beija-flor De flor em flor Então Foi Ad Design Em 33 É Em 33 Um outro grande amor E Em